O meu nome é Meus. Eu era o piloto da nave. Fizemos um pouso forçado num corpo celestial não documentado. Somos os únicos sobreviventes. Eu não sei onde estamos. Tem alguma coisa lá fora? Tem alguma coisa estranha. Temos que chegar na nave de fuga. Localização da nave de fuga desconhecida. Temos que ficar em silêncio. Silêncio. E andar. Você e eu vamos voltar para casa. Casa. Família. Pronta. Corre. Lança a nave! Olha pra mim. Olha pra mim. O que é 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 que é